Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje nosso patrulhamento vai ser com a Viatura de rádio patrulha que vocês escolheram Beleza? A Duster ai Então, vamos lá Já temos uma ocorrência aqui Ela tá no lugar da Perranger Então por isso que ela vai tá E é pesadona, eu acho até Massa lá no local Desse Veículo, vamos ver aqui Vou parar aqui ó Desembarcar, parece que é dentro do Metrô Suck my dick Quero tá aqui ó Tomei uns tiros aqui Eu tenho você F*** 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 Eu acho que ele não pega não. Vamo, filho! No inferno, vai! Caramba, parece que eu estou... Não estou conseguindo abordar o cara, mano. Nossa! Putz! Putz! Subiu! Ué! Todas as unidades respawnam, Code 99. Ouviram as tiras? Vamos lá! Vamos lá! Can't wait now that break next weekend! Cuidado! Cuidado! A moça tava com a arma do lado do corpo, vocês viram? Vamos chamar o IML aqui Esses dois aqui foram sacar a arma contra nós Deixa eu dar uma checada no RG desses caras aqui O nome dele era Christian Cara, não sei porque o LSPD tá com esses carrinhos aí Vem Aí, tá vendo aqui Tendo muito ataque aqui ó A policiais Hoje Vai, 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 vai O T-1 administrando aí Ah, esse carrinho Vai, levanta Filha da puta Que animação de corno Cova, pegue cova Pegou? 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 Aqui ó Caramba, o que que tá acontecendo hoje aqui? Beleza Beleza Tava nesse carrinho aqui ó Checar o veículo Checar o veículo A viatura vai arrumar Quero ver o bug que isso vai dar pra eles levarem Ó Bom Vou dar uma passadinha ali no hospital e já volto Bom galera Passei aqui Os caras já fizeram os medicamentos E estamos voltando Alguém está levando O carrinho ali Os companheiros dos bombeiros colocaram as ataduras Peguei um colete Que tinha aqui no porta-malas E estamos voltando aí Na patrulha Vem aqui ainda com o outro Informar que está tudo Ambulância ali querendo sair Vai sair Achei que é bataninosa Briga de bar Vem ali na briguinha de bar Eita Porra Encontrem Vem ali na briga de bar 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 Chegou a viatura aqui de apoio Os dois na mão aí ó Cheiro de álcool O mesmo e o medo que eu estou dizendo que crachar Beleza, não crachou Não fio, o gemo é esse cara aí logo Não você move Deixa eu secar a espir Eu não acredito nisso É, um zon no carro Policistic Que parecia com segurança né, mas não é não É... Deixa eu tentar checar esse outro aqui Eu tenho que postar isso na linha Stoppe aí Oxi... Essa arma mirando aí Oh, f*** Você está sob arresto Ué? Ué? Beleza, agora Ha, ha, ha É... Deve ser deixe Atenção, todas as unidades Estava com um revolver Estava com um revolver Dejoelho aí Deu um trabalhinho Mas pegamos Ó, as imóveis, ó Tá bonita, hein Qualquer dia desse temos que fazer um vídeo com ela Tá, pega Não sei o que está acontecendo com o trânsito do GTA 5 Tem esse... Ó, esse carro aqui Que nem, ó Tem um monte desses carros andando assim E fica assim, ó Mano, enche o saco, velho Se alguém souber como... Desativa isso aí Vai dar aquele help pra nós Que ele está enchendo o saco isso Não vou atrás daquele carro lá Não sei se tem como... Desativar Acho que não tem É o que essa mulher tá cor... Tá correndo O pessoal gritando aqui Estranho Estranho No chão No chão, punk No chão, punk Parou Hães no arco Oficios reportam Uh, possível 148 Em... Uh... Byward Hill Não se move Caramba, velho Será que essa mulher tinha... Coisa? Vamos fazer um... Aita, correu, mano Ué 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 Não dá pra chamar... Vamos ali, vamos ali, vamos ali, vamos Corre, corre Não dá pra chamar a IML ali Apertei o comando Não aparece a opção IML Vamos correr ali Tá tudo bugado ali pra trás Rouba banco, rouba banco Não, deixa eu... Vai, 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 vai Pegar um fuzil já aqui Eita, pensa Eu vou depender desse meu parceiro, viu, velho Da puta Porque isso é chato, mano O jogo fica te forçando A ir atrás de carro Bora, 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 bora Já peguei o fuzil ali na viatura Já peguei o fuzil ali na viatura Vamos chamar aqui código 3 Não é só tem essas opções? Não tem, é Deixa eu tirar também Deixa eu ver se eu tenho granada aqui na viatura Evidência Não tem Não tem uns granada então Não tem uns granada Opa Parece que ta bugado O tiro dele não passa pra Eita passou vei Não sei, viu Isso Ele 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 New clip! Idiot! Stop right fucking there! Dispatch, we got eyes on the target! Moving to engage. There's no escape! Vamo ver se o... Dispatch to all SWAT, unit backup required in ALTRA Units respawn code 3 Copy Dispatch, Adam Swora en route Vamo o parceiro tentando pegar o cara Só por aqui que passa, ó Deixa eu dar um end aqui Ainda tomei uns tiros, ó E bom galera, por aqui nós vamos encerrando o vídeo Espero que tenham curtido Se curtiu, não esquece de deixar o like Tá se inscrevendo no canal E é nóis galera, valeu, falou, abraço, até o próximo E fui! Bora Steve, vamo Vamo que hoje o negócio foi louco CITIZENS REPORT Tchau, tchau! Tchau, tchau!